Mequê, mequê, família, daqui falo Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, João Lourenço, assina contrato milionário para vender uma imagem irrealista do país na CNN. Adalberto Costa Jr., não satisfeito, o ataca tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isto mesmo que vocês estão a ouvir, milhões de dólares, vende a imagem de Angola aqui, no canal MSTV, que muitos angolanos irão assistir. Está aí a assinar contrato milionário com a CNN, por quê, senhor? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se não curteu, comente bastante, que é bem importante, criem-vos opiniões, que é bem essencial, porque a gente precisa que vocês criem-vos opiniões, porque só se a gente conseguirá derrubar ou empelhar todos esses marimbondos que, através mais dessa missa, estão a roubar, a canalizar o dinheiro do povo angolano para vender uma imagem realista sobre o país. Vale ressaltar que, divulgue sua marca aqui e faça como o Manuel Rosas Business Corporation. E outra, acima de Angola e dos angolanos, só existe Deus e mais ninguém. Isso ninguém vai poder tirar. Nem João Lourenço, nem o MPLA, nem Gino Carneiro, nem Nandô, nem ninguém. Lamento dizer. E o Eri, desde já, vamos lá ouvir aqui o recado da Manuel Rosas Business Corporation. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation, e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standar, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil. E no segundo ano, a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880. Ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo J-Privado. Bomba, João Lourenço assina contrato milionário para vender a imagem realista, ou melhor, irrealista, do país a CNN. E Adalberto Costa Júnior, como disse sempre, não satisfeito com a situação, veio a público simplesmente... Dar gindungo ao King João 1. You ready? É basicamente isso. Olha aqui, família. Segundo escreve aqui o site Imparcial Press, por intermédio do Lucas Pedro, o governo angolano assinou recentemente um contrato milionário com o canal norte-americano de notícias CNN, com o intuito de vender uma imagem paradisíaca de Angola a nível internacional. Esta iniciativa, orquestrada pelo presidente King João 1 e os seus auxiliares, tem como objetivo vender uma velha imagem de que Angola é um país rico e belo, que consta nos manuais escolares do primeiro ciclo do ensino. No entanto, como é sobejamente sabido, esta narrativa que o governo prevê vender aos fracos de espírito, tal como aconteceu num passado recente na Euronews, está em desacordo gritante com a realidade vivida pelos cidadãos angolanos no dia a dia. Não podemos tapar o sol com a peneira e partilhar a visão moribunda dos direitos angolanos de que o nosso querido país, Angola, é um paraíso africano na Terra. E aqui não existe nenhum problema, pois até os mais básicos, tais como de energia elétrica, água potável, saneamento básico, pobreza, corrupção, seca e fome estão resolvidos. Abro aqui um parênteses para parabenizar o candidato a presidente do MPLA, general Eugênio Carneiro, pela coragem de exibir nas redes sociais a sua modesta mansão luxuosa de dar inveja ao Gers em Luanda. Obviamente, caso seja eleito presidente do MPLA no próximo congresso ordinário e, quizá, presidente da república nas próximas eleições gerais, não irá pôr as mãos no horário público. Mas o Gino Carneiro já roubou. Alô, Siki, me escutam bem? Enquanto os líderes angolanos desenham um país paradisíaco e desenvolvido, a realidade é que Angola está atolada numa crise econômica e governativa que parece não ter fim. Os cidadãos, que deveriam ser os protagonistas desta história de sucesso, vivem em condições deploráveis, muitas vezes piores que os dos animais nos currais. O governo, ao invés de enfrentar um verdadeiro problema do país, opta por gastar milhões de dólares em acordos com a publicidade e com a CNN. Esta parceria anunciada com pompa e circunstância, que supostamente visa reforçar e melhorar a imagem de Angola aos olhos do mundo, através da CNN, não passa meramente de uma fachada para enganar os incautos no exterior. A recente audiência entre João Lourenço e o vice-presidente da CNN, Constantino Oikonomou, foi mais um ato deste grande teatro. Discutir formas de melhorar a colaboração é uma coisa, mas utilizar isto como uma cortina de fumo para mascarar a realidade é uma outra bem diferente. Aqui questionamos se os recursos a ser gasto nessa diplomacia midiática não seria o melhor empregar em resolver os problemas básicos do país, em vez de investir em propaganda cara e absurda. O executivo de João Lourenço deveria focar-se em melhorar as condições de vida dos pacatos cidadãos. A formação de jornalistas e profissionais de comunicação social público é importante, mas sem uma imprensa verdadeiramente livre, que respeita a ética deontológica jornalista dando espaço aos partidos da oposição, que atualmente são considerados inimigos públicos, à margem da Constituição da República de Angola. Este esforço é como tentar encher um balde furado. O verdadeiro desenvolvimento do país só virá com a implementação de políticas públicas eficazes, combate à corrupção e melhoria das condições econômicas e sociais dos angolanos. Logo, a afirmação de Oikonomo de que a CNN encara todos os países de África com potencial único é uma pérola de hipocrisia. Este potencial único raramente se traduz em melhorias reais para a população. Em Angola, a propaganda cria a narrativa de progresso que só existe na imaginação dos políticos do partido do Buen Pela no poder. Enquanto isso, o povo angolano continua a lutar diariamente pela sobrevivência numa realidade que está longe de ser um paraíso tropical. Mas, graças a Deus, os angolanos são resilientes e têm uma percepção clara da sua situação. Sabem que a prosperidade não se alcança através de campanhas publicitárias, mas sim com políticas públicas sólidas e transparentes. A verdadeira imagem de Angola deve ser construída com base em realizações concretas e não em ilusões propagandísticas. O governo pode tentar enganar o mundo, mas não pode enganar o seu próprio povo. Portanto, ao nosso ver, o referido contrato é uma certeza de como os dirigentes angolanos usam os órgãos de comunicação social para manipular a percepção pública internacional. Mas a verdade é teimosa e, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. É imperativo que o governo angolano direcione os seus esforços e recursos para enfrentar os desafios internos e melhorar a vida dos seus cidadãos. Somente assim, Angola poderá realmente ser o país próspero que se deseja projetar ao mundo. Até lá, continuaremos a assistir este triste espetáculo de propaganda governamental, onde a realidade é filho alheio. Por jornalista, jurista e defensor dos direitos dos consumidores e ativista dos direitos humanos, de nome Lucas Pedro. Agora, faça essa situação toda. O Adalberto Costa Júnior, com certeza, o presidente que não me deixa mal, simplesmente vê ao público pimpas. Vamos lá ouvir aqui. Arrocha, presidente. Eu começo por agradecer as perguntas que nos foram colocadas. Vamos tentar seguir a ordem com que elas nos foram colocadas. A posição da UNITA sobre a corrupção é uma posição antiga e persistente. A UNITA levou aos órgãos institucionais a sua enorme preocupação sobre a má gestão pública do país. É da autoria da UNITA a quantidade de solicitação de ações da Assembleia Nacional. As comissões parlamentares de império que a UNITA são da autoria da UNITA, são a origem da corrupção massiva, visível. Se hoje, se vossas excelências forem buscar os dossiês que a UNITA bateu em 2012 na Assembleia Nacional, vão encontrar os nomes rigorosos que não foram colocados sobre os processos hoje. Porque hoje a justiça faz-se por opção. Os amigos são esquecidos dos processos. Ali está tudo. Factos de grande rigor. A Comissão Parlamentar de Inquérito à Sona Gó. A Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública, que é falsa. Nós temos insistido aqui. Completamente falsa. A Comissão Parlamentar de Inquérito atualizada, que nós voltamos a fazer uma reentrada dela mesmo, a questão, nomeadamente, da dívida pública. Porque o tempo foi passando e foi necessário atualizar. Também o fizemos sobre a Sona Gó. Visitem estas questões. A UNITA está disponível para fornecer cópias. Foi a UNITA quem levou à Assembleia Nacional a lei de repatriamento de capitais. Não foi a UNITA. A UNITA produziu esta lei antes mesmo de João Lourenço tomar posse. Levou-a às universidades angolanas, onde pediu a colaboração das universidades para a melhoria dos seus conteúdos. E remeteu à Assembleia Nacional este projeto de lei em 2017. Portanto, são mais do que provas do empenho da UNITA persistente. Nunca foi agendado. Nem as comissões parlamentares de inquérito. Muito menos esta lei de repatriamento de capitais. O partido que sustenta o regime, a correde, produziu uma qualquer lei muito limitada sobre a questão de repatriamento de capitais. Mas, lutou contra a proposta de lei da UNITA, aprovou a sua lei, mas não a implementou, como todos sabem aqui. Porquê que aprova-se uma lei e não se implementa, não se regulamenta esta lei, deixa-se acabar os preúdos que a lei prevê para ser aplicada, para depois fazer uma lei que tinha como propósito perseguir cidadãos, discriminar a questão da justiça. Portanto, apenas aqui alguns exemplos, entre tantos outros. Nós revetemos inúmeras iniciativas aos órgãos de cheque em paz, se chamamos assim, à Procuradoria-Geral da República, para pressioná-los a intervenção no que deles pega a corrupção. E nós todos sabemos que há um amarrar de mãos das instituições judiciais, da Procuradoria, das instituições de cheque em paz, e a própria Assembleia meteu, ilimitadamente, temporalmente, nas gavetas, todas estas iniciativas. Porquê? Porque os senhores que estão sentados nas cadeiras do Governo, na sua maioria, seriam abrangidos por este dito de comissões parlamentares e por estas iniciativas. Também devem dizer que o propósito com que nós produzimos, além do rematriamento de capitais, não é este, o secultório. Nós tínhamos uma proposta de lei que estamos sempre a dizer que é preciso fazer para regressar à Assembleia. Porque ela pode, efetivamente, trazer ao país os capitais que precisa e a dinâmica económica, como consequência. A base da proposta de lei que levámos à Assembleia tinha como princípio que não é a prisão de toda a gente que traz as instituições. A prisão cega é a solicitação ou aprovação do princípio em que todos aqueles que a roubaram, que efetuaram desvios, devem devolver ao Estado uma porcentagem daquilo que retiraram, que roubaram ao Estado e permanecem com uma outra parte. Com a diferença de que são obrigados, com a parte que permanece, a fazerem o investimento económico. Dois benefícios daí resultam. O facto de o Estado poder enriquecer a sua reserva estratégica e a criação de dinâmica económica e de empregos. Esta proposta foi feita em base a estudos bem-sucedidos, onde houve desvios à liga mundial. Foi feita em base a estudos mal-sucedidos, onde os Estados foram extremamente exigentes e não tiveram sucesso. Pois nunca fomos ouvidos. Eu penso que é bastante a resposta sobre quanto temos contribuído e não apenas significado. A questão da Rússia. A Rússia foi uma parceira estratégica do Partido de Governo do país. A Rússia foi parte dos acordos de paz em Ngova, foi parte da CCPM, quando uma paz foi instalada. Creio que deve ser conhecimento de alguns de vós, o atual embaixador, por circunstâncias ocasionais, que está hoje como embaixador da Rússia, foi um membro que representou a Rússia na CCPM, no início do processo de paz. Portanto, tem um profundo conhecimento do que se passa e regola. E a Unita acha que deve dialogar com todos. Até porque aquilo que nós acompanhamos hoje, e que é público, é que há uma transferência de aliados entre o Partido de Registro, que abandonou o seu aliado tradicional, e é como um exército que se encontra hoje nos braços dos Estados Unidos, não sei se é verdade ou não. É o que o público afirma. A verdade é que nós entendemos que os equilíbrios devem-se conseguir sem deixar portas. E, de forma adulta, defendermos os nossos interesses, mantendo o diálogo com todas as partes. Eu não sei se os meus colegas querem responder algumas ou algumas perguntas, enquanto eu posso deixar algumas pelo meio, mas podemos continuar. Apresentamos um plano de gramado. Nós apresentamos uma radiografia real do país. Provavelmente até com bastantes almofades, bastantes anotecedores. Para quem anda por este país, o quadro é mesmo dramático. O que nós fizemos aqui deixar foi uma expressão de responsabilidade, mas também um alerta perante a extraordinária degradação de todos os segmentos da vida pública, institucional. Angola não está bem. Angola hoje compra conferências internacionais para vender a sua imagem para o espaço externo. Quem vem para aqui não tem custos. Todas as conferências estão a ser compradas. A presidência da SADEC, a presidência da União Africana, tudo está a ser algo de compras, pagas com o dinheiro que está a faltar aos angolanos. Para vender, a imagem que não temos é só entrar na estrada. Não precisamos ser comanda, nem da cidade alta. A miséria está aqui ao nosso lado. O desespero está aqui ao nosso lado. O partido que governa está desesperado. É visível todos os dias. Vemos programas de impedimento de materialização do país. De impedimento de concretização das autarquias. De invenção de programas que retardam o desenvolvimento. Da falta de diálogo, o próprio jornalista afirma. Perante a incapacidade do presidente de dialogar, que é o jornalista que afirmou. Portanto, é público esta dificuldade. E o país tem pago caro. E nós estamos aqui a dizer, nós estamos prontos a ajudar. E não vamos ficar com braços baixados perante esta questão. E nós estamos aqui.